E no vídeo de hoje tem mais registros que eu fiz no mato. E já começamos com esse graxaim de noite. Durante o dia, uma juriti pupu e o tico-tico de costas cinza. Macaco prego pegando milho. Mais um. Manhã no outro local e as gralhas picaças aproveitando para se alimentar de milho. Tico-tico cantando. Sabiá-barranco. Sabiá-barranco. Essa é uma voante. Juriti-pupu. Um tatu. Ratinho. Mais um tatu. O mão pelada passou por ali. Esse é um filhote de gambá. Graxaim. E mais dois. Eles também são chamados de cachorros do mato. Essa é a saracura do mato. Lindíssima. A noite, outro gambá. E mais um tatu. E se está gostando, eu lhe peço, por favor, que ajude o canal com seu like. Assim, o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas. E mais um tatu. A câmera dois começa com um gambá. E se tem espiga de milho, tem macaco. Eles pegaram todas elas Tico-Tico de Costa e Cinza João de Barro Casal de Tico-Tico Rei Aqui dois filhotes e uma fêmea de Tico-Tico Rei Sabiá Barranco E eles de novo E eu lembro a você, se não é inscrito, se inscreva Temos vídeos de aves todos os dias aqui no canal Juriti Pupu O Tico-Tico Rei Macho E este é um Socoazinho E a Câmara 3 começa com o lindo Yambu Xintã comendo milho Tico-Tico E a Juriti vai ser espantada pelo Yambu Mas aí, o que você me diz? Será que ele tem um ninho ali perto? E os macacos vieram ali também Limparam as espigas de milho Limparam as espigas de milho O Yambu de novo E aqui outro mais de perto Casal de Juriti Pupu na chuva Outra Saracura E olha aí o Coró-Coró Novamente, outra Saracura do Mato E os ratinhos Parece que eles estavam brincando de pega-pega E na Câmara 4 Os primeiros registros foram dos dois pés roxos E o mato estava cheio de Yambus E aqui mais um E os macacos foram ali também Agora outro gambá E depois a fêmea carregando o filhote Juriti na chuva E agora mais dois Yambus Chintãs E com esse outro, eu encerro Clique aqui na tela E veja os vídeos anteriores aqui no canal Valeu e até o próximo!